Mais de 16 milhões e 310 mil declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano foram entregues à Receita Federal. Os dados contabilizam as informações apresentadas até esta terça-feira, 26 de abril. A expectativa, segundo a Receita Federal, é de que mais de 34 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo, em 31 de maio. A Receita orienta que o cidadão fique atento à data final. Caso o cidadão perceba algum erro no preenchimento dos dados, basta enviar a declaração retificadora com todas as informações corretas até o último dia do prazo de entrega. Também é possível alterar o regime de tributação. Após o dia 31 de maio, a pessoa tem cinco anos para fazer a retificação desde que a declaração não esteja sendo fiscalizada. A fiscalização começa a contar a partir de uma intimação da Receita Federal. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Ariane Póvoa.